Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera. Tô chique ou não tô chique? Se você tá chique, o que é isso? Eu já tô perguntando quem que fez essa produção toda aqui. Onde é que eu... Informações, eu quero saber... Você gostou? Não, esse aqui ninguém tá usando, esse aqui no caso eu vou... Já tinha sentado no dedo de alguém antes? Não. Não? Não estive assim na mão de alguém. A gente tá literalmente sentado na mão de alguém. Não, eu tô brincando, eu já tive sim, né? Quem nunca, né? Quem nunca, né? Fico, presta atenção. 15 curiosidades com você, meu anjinho. Meu Deus. Na época do vídeo show a gente quase fez um parecido, lembra? Fez, fez. Mas até ali você pegava leve, né? Vamos ver hoje. Vai ser leve. Pegava no colo, vamos ver hoje. Olha só. Você... Quando você era pequeno, você tinha noção que você já é... Sendo filho de famoso, tua vida já ia ser automaticamente famosa? Ou demorou um pouquinho? Demorou um pouquinho, demorou um pouquinho. O começo era muito estranho, eu não entendia direito, assim, nada. Mas aí eu fui crescendo, aí eu consegui entender que meu pai era uma pessoa famosa, automaticamente eu já tinha passado várias vezes na televisão e aí sempre em qualquer lugar que eu chegava, as pessoas não me chamavam pelo nome, era uma coisa muito estranha. Às vezes eu falava... As pessoas te chamavam pelo nome? Ah, você é o... Sempre o filho do Fabrino, porque quando eu era pequenininho, acho que até uns 12, 13 anos de idade, eu via com ele, sei lá, ele era em altas horas. Aí ele ia lá e me colocava junto com ele ali. Ah, então... Sem querer. Sim. Putz, as pessoas já me identificavam em uns lugares completamente nada a ver, assim, eu ficava meio sem jeito, falava, cara, como é que a pessoa me conhece? Então, quantos anos da primeira vez que você foi em altas horas? Ah, eu era muito novinho, muito novinho, né? Nossa, quero ver eu em altas horas. Sei lá. Aí eu fui com 10 anos. Não sabia, cara, não sabia. Eu fiquei tão nervoso que eu entrei no palco, o Sérgio estava aqui na minha frente, eu não vi ele. Eu saí tipo reto assim, ei menino, ei, oi, oi. Ops. Quem te segue, Luciana? Eu fiquei muito nervoso. Ó, você falou do seu pai, do Pablo Júnior, você tem uma renca de irmãos. Quanto irmão você tem? Tenho... 15. Mentira, né? Mentira, mentira. Que você saiba é mentira, né? Que eu sei, eu tenho quatro, cinco contando comigo, oficiais. Só quatro? Achei que fosse mais. Mas é por isso todo mundo acredita. Às vezes as pessoas me perguntam, quantos irmãos você tem? Aí eu falo 27. A galera fica meio... Eu acho que é porque eu confundo, então. Porque a Cleopa, sua irmã, ela tem uma porrada de irmã. Ela tem mais uma família, sim, sim. Ela tem mais uma família. Não, a Antônia não. A Antônia não é minha irmã de sangue. Ela é minha irmã de consideração. Porque ela é irmã da sua irmã. Porque ela é irmã da minha irmã, filha da Glória com Orlando. E aí ela... Você chama a Glória de quê? Ah, Glória, né? Você chama de Glória. De Glória. Fora que tem gente que acha que a Glória é minha mãe. Mas você já foi... Eu adoro seu pai. Eu também sou muito fã da sua mãe. Mas você já foi passar férias com a Cleopa na casa dela? Já, já. E aí você ia com a Glória? Sim, sim. E aí não era estranho você ver a tua irmã chamando alguém de mãe e não a sua mãe? Não, não. Não? Porque sempre foi muito bem assim. Eu sempre entendi muito bem esse negócio das famílias. E a Glória sempre foi muito querida. Então nunca, sei lá, nunca tive nada assim com a família dela. Ó, vamos ver se você sabe as datas de nascimento dos teus irmãos, tá? Ai, ferrou. Não acredito. Não vou... Não acredito. Vai, fala de putaria, vai. Ó, eu não gosto de mentira. Ó, meu irmão. Eu não gosto de mentira. Você virou e falou, a gente vai falar putaria. Aí eu falei, tá bom. Pega leve na putaria. Pera atenção. Mas a parte do pega leve, você não entendeu. Qual é o nome dele? O nome pelo menos eu lembro. A Kika, né? A Kika. A Kika. Que a gente chama de Kika. A Tapinha, Tainá, né? Segunda ali o Zion. Terceiro lugar ali. O Zion. Qual é a cantora? A Tainá. A Tainá. A Tainá é? É. Tá. Uma primeira vez veterinária. A primeira vez veterinária. Faz hipismo, né? Faz hipismo. Mas é uma veterinária incrível. Vamos ver se você não sabe. E a Tainá tá ligado. Mas ela faz o quê, meu anjo? Ela faz o quê, meu anjo? Ela é a prisa, cantora, revolucionária. Exato. Piu, quem que faz aniversário no dia 12 de agosto? Agora eu vou fazer a moral com todos. 12 de agosto, 12 de agosto, claro. Ixi, Tainá? Tainá? Tainá. Qual? Tainá? Ela? Quem que faz aniversário 27 do 8? 27 do 8, Kika. Kika. Quem faz 2 do 10? Você está certo. Juntando 2. Obrigado. Da Cleo. Quem faz 21 do 2? 21 do 2, velho. Eu sei por todas as boas. Mas eu vou te atender. A gente quer falar tipo Marinho, então. Você tá vendo a família? Eu te amo. Meu amor, eu te amo em você. Não, pode continuar na família. Não, tá indo mudar? Agora vamos mudar. Ai, caraca. Preza atenção. O que você acha de casamento? O que eu acho de casamento? Você tem vontade de casar? Tenho vontade de casar. Eu acho uma coisa assim. Eu acho tipo um folclore, sabe? Eu acho uma grande festa. Eu acho legal. Eu acho que de uma certa forma faz parte da nossa vida, né? Fazer alguma festa pra celebrar alguma coisa com uma pessoa que você escolheu pra sua vida. Eu acho legal, assim. Claro que eu queria alguma vez na vida, né? Casar com alguém, quem sabe ter essa experiência. Pode ser legal. Quantos casamentos já foi do seu pai? Você já foi? Olha, que eu já fui. Olha, essa é uma conta meio difícil de fazer. Essa é uma conta meio complicada. Porque tem os casamentos, né? Oficiais e tem os casamentos não oficiais, né? Não, de tudo. Tudo junto. Não, de tudo eu vou perder a conta. De oficiais, que eu sou oficiais, que eu fui e acho que foram três. Três? É. Maravilhoso. Já saiu com fã? Claro. Já? Dança dos famosos com poucas palavras. Uma delícia. Tô brincando. Foi muito bom. Foi? Eu sou muito assim, sempre foi muito travado. Muito, muito, muito. Até aqui, né? Eu chego e falo, pô, pega leve. Sempre foi muito travado. Então o negócio de dança, eu adoro aprender. Adoro tudo que é novo, tudo que me dá medo e me desconcerta, eu gosto. E a dança, assim, eu sempre fui o cara mais travado que eu conheço na minha vida. Eu não consigo dançar um passinho pra cá. Eu ia dançar valsa, que algumas pessoas me contratavam. Eu não sabia dançar valsa direito. Era uma coisa assim, pelo amor de Deus, era horrível. Então eu falei, legal, vou aprender a dançar. É, vou aprender a dançar. Só que não deu muito certo, né? Você aprendeu a fazer o quadradinho? Aprendi. Deixa eu ver. Oh, não, pera. Sério? Acaba de lá que aprendeu. Enfim, vai. Calma aí que agora eu esqueci tudo. Why? Quem aprende. Não, pera. Era... Não, pera. Não, pera. Não, pera. Não, pera. Eu lembro. Puta que... Agora ferrou. Eu não lembro. 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 Eu sabia fazer. Eu sabia. Eu sabia. Eu juro. Tenta fazer. Vai. Mas eu tenho que empinar mais. Que é tipo assim. Tem quatro. Ai, caceta. Vai. Oi galera. Esse é o meu bumbum. Vai. Vai. Então é. Tá. 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 Tenta até um pouquinho mais desinibido. Isso porque ele fez dança do famoso. Quantas novelas você já fez? Fiz acho que três ou quatro. Não sei. Eu fiz participações também. As novelas. A novela inteira foi aquele beijo. Malhação que até hoje acho que não tem como novela Aquele beijo chamava Era do Miguel Falabella A Força do Querer Foi umas quatro então É, umas quatro, é por aí Suas bolas são idênticas A do lado esquerdo, a minha do lado esquerdo A minha do lado direito é maior Vai, anatomia do corpo humano É isso, a anatomia do corpo humano Mas é pé de boa, a minha bolinha é bonitinha Não, não tô vendo essa bonita, vai vendo essa de esquerda Do mesmo tamanho da direita Eu creio que sim, galera Jura? A minha não Pra quem que as pessoas te perguntam mais Do teu irmão ou do teu pai? Eu acho que do meu pai Mas tá meio assim Meio equilibrado Mas me perguntam mais do meu pai Qual é a melhor e a pior parte De ter um pai famoso Ser filho do Fábio? Deixa eu pensar Mas a parte ruim, né Vamos falar da ruim primeiro A parte ruim é que Eu sempre fui hiper, mega, ultra sensível E as pessoas sempre exigiram muito de mim Sem olhar pra mim Olhando tipo Ué, como Como filho do Fábio Júnior Não o Filk O Felipe Melhor parte Melhor parte Cara Tem vários pontos positivos Tem várias coisas incríveis Agora de ser filho de famoso A melhor parte de ser filho de famoso Eu acho que por incrível que as pessoas As pessoas pensam um monte de coisa De várias facilidades e tal E eu que vivo no meio artístico É muito difícil você ser filho de alguém famoso Assim Porque o Brasil é As pessoas são meio ásperas Assim São meio Essa é a boa parte? Não entendi Não 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 tem muito Uma boa parte De você ser um Ganhar mimos É Mas depende Depende se você gosta De se aproveitar disso Entendeu? Eu nunca gostei Eu queria te dar uma moto Pra ser filho do Fábio Entendeu? Você vai querer a moto? Vou Vou Então eu aceito Você não vê muito um lado positivo? Não Tem um lado positivo Assim Tem lados incríveis Que eu tô tentando pensar aqui Talvez pode ser de um mimo De um lugar ou outro Te receberem e tal Mas no geral Você é sempre julgado Por ser Entendi Tem parte boa Mas você acha que a parte A outra parte pesa muito mais Putz, pesa muito mais Entendi Dá uma pesada Dá uma pesada Mas o pai te amo Tudo muito bem resolvido entre nós Tudo incrível Já saiu de casa disfarçado? Já saí Já saí Já saí Com umas perucas O que você vai fazer, meu ente? Não, às vezes, sei lá Às vezes eu vou Numa feirinha Ou até numa balada Ou em algum lugar Que eu quero andar na pista Que eu quero ficar É... Que eu quero ficar de boa ali Entendeu? Tomar um negocinho E ficar curtindo com a galera E aí Pior? Eu aproveito assim De festa de Halloween Essas coisas Eu vou botar uma máscara Ele fica escondido Um carnaval Sabe? Aí eu... Pior mentira Que já inventaram tua Pior mentira Alguma que te incomodou Não incomodou Mas achou que elas são Nossa, eu te encontrei uma genial Qual? Eu tava no Rio E aí eu tinha Acabado de terminar O namoro meu E eu sou todo Sou mal sensível Às suas coisas E tal Odeio fazer besteira Com qualquer pessoa Que eu gosto Assim E aí eu tava numa balada Eu encontrei várias amigas Várias amigas da minha ex E aí Eu gostava das meninas todas A gente ferrou no papo ali E tal Só que respeito o máximo Eu sou super Cara Super assim Respeito em primeiro lugar E aí a gente foi pra um restaurante Que eu tava de boa também Não tava no pique De ficar na balada É... E a gente foi comer mesmo Jogar um papo fora Chegamos no restaurante Uma das meninas Tava meio doidinha E aí ela acabou Dormindo na mesa Aí tudo bem A gente tava no restaurante A menina dormiu na mesa Pagou A gente riu E tal Fiz umas piadas Ok E aí uma hora Passou uns macaquinhos No fio Assim Do lado de fora Do restaurante E a gente Pô que demais Amanheceu Olha o macaquinho ali Que legal A gente filmou também E tal Aí eu acordo Assim ó Um caos total Meu celular bombando Ligação de todo mundo Família Empresário Amigo Eu falei Que que aconteceu Que que eu fiz Meu Deus Que que aconteceu E aí eu lembro Que eu abri o site Tava lá Fio que faz loira dormir E termina a noite Conversando com macacos Pô Não era mentira Mas distorceira Sim mas porra Cara Muito As chamadas Às vezes São maravilhosas Imagina Mó tranquilo Tava lá com as meninas Então não aconteceu nada Então Por que a gente vende Essa história Vamos dar uma cutucada No nome No menino Então eu lembro Que foi assim O que mais me deixou Doido Eu falei Como Como é que eu tenho Que lidar com isso agora Entendeu É meu anjo Tenho que responder Isso O que que eu faço Com isso Porque é quieto É Entende Foi o primeiro Primeiro negócio Que deu Assim Que eu falei Putz Não deu Tipo Não importa o que aconteça Sempre vou inventar Uma história Entendeu O que te faz acalmar Um amorzinho Um carinho Quanto é a última vez Que você fez um carinho Graças a Deus Não tem muito tempo Não Três dias Menos Dois Ombro Uma loucura Que você já fez de amor Eu vi uma vez Eu tava lendo Que uma vez Você mandou rodas Durante de uma em uma hora É Eu tinha feito Uma Eu tinha Eu tinha Dado um vacilinho Com uma namorada minha Quanto tempo Faz muito tempo Você namorou Sofia? Ah Foi de 2000 E Faz tempo Foi de 2014 14 Não Faz cinco anos É Tempinho 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 Quando você vai lá na rua Você cumprimenta? Óbvio Mas a gente respeita o máximo Respeita o máximo O Sérgio fez a dança Comigo Sabe como eu descobri O Sérgio fez a dança Com você Então quando ele ficava bravo Com a Sofia Ele ia lá e falava Fio, porque a Sofia fazia isso? Eu sou super de boa Eu lembro que uma vez Eu entrevistei você Por isso Eu não sabia que tinha namorado a Sofia Eu acho que eu morava fora Nessa época Enfim Eu entrevistei você Aí acho que um ano Um dia depois Eu entrevistei o Sérgio Aí todo mundo Começou a mandar Entrevista o Shai Também Entrevista o Shai Aí você Como assim? Que que foi? Aí que eu vou entender Entendendo? Mas eu sofriu a pouco A Sofia E a Mar Era a bigota Vamos lá Há uma loucura Que você já fez por amor? Você falou? Não, acho que foi esse negócio Das rosas Como é que foi? Era o aniversário? Não Era alguma coisa Eu tenho que ser muito sincero Cara Eu não sou tão bom pra mentiras Eu tinha dado algum deslize ali Alguma coisinha Que eu devo ter feito de errado Que a vida acontece Né meu irmão? Que a vida acontece Tá E aí eu Acho que mandei entregar flores pra ela De uma em uma hora E ela aceitou? Desculpa? Aceitou Aceitou Ah Que graça Ah Ser humano a gente erra né Todo mundo erra Às vezes a gente faz uma besteira Enfim Como você se vê daqui 5 anos? Daqui 5 anos? Nossa Daqui 5 anos Acho que Quem sabe Está com Casado Ou namorando Ou quem sabe com filho Com uma mulher então E com filhos? É Eu acredito que sim Eu acredito que sim Quer dizer né Ninguém sabe né Não Claro A gente está fazendo uma hipótese Do qual você gostaria daqui 5 anos Casado com filhos Eu vou fazer Pô Estou perto dos 30 né Sim Eu vou fazer 30 daqui a um ano Então Assim Não pretendo ter uma família muito tarde Né Assim Sei lá Já respondeu Mas casado e com filhos Cantando? Não sei se casado Mas com uma relação Que a gente estava um pouco estável Não sei Cantando? Cantando Atuando Com certeza Com certeza Agora a gente vai dar um jogo Calma que a fé parte leve É Que a gente vai dar um jogo